O governador José Melo lançou hoje o programa educacional Saber Mais, que vai auxiliar alunos e professores por meio de um aplicativo para celular e computador. Mais de 480 mil estudantes devem ser beneficiados com o novo sistema. Alexandro é do último ano do ensino médio. Ele tem dificuldades em aprender matemática. Esse aplicativo vai me ajudar bastante para o Enem, porque a minha maior dificuldade é em matéria que envolve conta. E com esse aplicativo vai me ajudar bastante. Para ajudar alunos como Alexandro, o governo lançou um aplicativo para celular e computador. Para que professores e alunos possam acessar o maior número possível do conhecimento que tem produzido aí nas nuvens e nos programas que estão lá no centro de mídias. E com esse acesso possa melhorar a sua performance enquanto pessoa, mas também melhorar a sua performance enquanto cidadão e enquanto aluno daquela série em que você está desenvolvendo. O sistema recebeu o nome de Cimeã. Os alunos podem ter acesso a vídeos educacionais com conteúdos de português, matemática, além de exercícios preparatórios para o Enem. O programa já está disponível para aparelhos smartphones nos formatos Android e iOS. Hoje a sociedade, especialmente o jovem aluno, aquele que já está acostumado em usar tecnologia, ele vai poder acessar de qualquer lugar. São aulas curtas que tem lá dentro, com todos os conteúdos preparatórios para o Enem, com o material didático e com o simulado que ele faz e já tem uma autocorreção. Ao todo, 480 mil estudantes devem ser beneficiados. O aeroporto Eduardo Gomes ganhou um novo sistema de armazenamento de cargas. O investimento foi de 6 milhões de reais. A ideia é aumentar a capacidade de armazenamento das cargas. Esse novo equipamento vai facilitar muito todas as mercadorias que estão chegando, porque ao invés de ficar aguardando o momento para ser distribuído, para ser guardado, não, automaticamente, como vocês viram, já sai da aeronave, transporta, só apertar e ele já vai para a armazenagem. A estrutura pode guardar até 128 pallets e atender até 5 aeronaves ao mesmo tempo. O custo do novo sistema foi de 6 milhões de reais. Para a Receita Federal, essa tecnologia vai facilitar as vistorias das mercadorias. Com um instrumento desse, facilita muito o trabalho da Receita Federal e agiliza no processo de liberação de cargas. Por exemplo? É, a carga chega mais rápida, a carga que tem que ser vistoriada, ela está mais rápida à disposição do fiscal para fazer a vistoria. Antes, os pallets eram empilhados manualmente, lado a lado. Agora, o sistema vai otimizar a logística do estoque em espaço. Cada pallet pode pesar até 7 toneladas. Manaus já atingiu a meta da vacinação contra a poliomielite. A preocupação agora é com o interior do estado. Quem tem os detalhes é o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, termina no dia 31, na próxima segunda-feira, a campanha de vacinação contra a poliomielite que está sendo realizada nas unidades básicas de saúde dos municípios de todo o estado. A meta é imunizar 5% das crianças na faixa etária de 5 anos de idade, como pede o Ministério da Saúde. Segundo a Suzã, a cobertura vacinal está em 54,6%. Ou seja, um pouco mais de 189 mil crianças já foram vacinadas em todo o Amazonas. Em Manaus, essa porcentagem é um pouco maior, de 72%. Nós já vacinamos mais de 117 mil crianças, que corresponde a 72,5% da nossa meta. Mas esses dados ainda são de terça-feira. Então, pode estar um pouquinho maior, mas a gente pretende vacinar 100%. Então, a gente pede a colaboração dos pais. Levem as suas crianças até as unidades de saúde. Segundo a Suzã, 10 unidades básicas de saúde estão vacinando essas crianças. E a campanha não vai ser prorrogada. Diego Cativo, para o Jornal em Tempo. Agora, o futebol nacional treinou hoje na Arena da Amazônia, visando o compromisso de segunda contra o Rio Branco do Acre. A preparação é intensa, porque o jogo vale a vida do Leão da Vila na Série D. Paulo Morgado mantém o time muito parecido com o que jogou contra o Remo. Hoje à tarde, na Arena da Amazônia, o elenco treinou os toques de bola mais rápidos e o domínio. No setor ofensivo, o Narsa também pretende melhorar a ligação com Danilo Rios. Mas é na zaga que a equipe tem empregado boa parte dos esforços. Robinho, que não jogou contra o Remo, é peça fundamental do esquema do Leão. Ribeirinhos, que moram em áreas de reserva florestal em Manaus, e encontram no turismo uma fonte de renda. Mas eles temem prejuízos com a exploração de areia na região. Uma região preservada. Descendo o Rio Negro, na zona rural de Manaus, ribeirinhos moram em unidades de conservação, parques e reservas florestais, onde é proibido desmatar. Viver aqui é um desafio. E o turismo foi a saída para conseguir renda. Antes a gente trabalhava com madeira. Mas eles cerrava madeira e vendia. Quando o turismo chegou, a gente preserva agora. Seis comunidades fazem parte de um roteiro turístico que pode ser feito em até três dias. Eles foram orientados por um instituto de incentivo à ecologia. Aqui, os visitantes estão recebidos com mesa farta e regional. Sempre tapioquinha, com tucumã, pão de tucumã, pão de macaxeira, banana frita e macaxeira cozida, a vez de cará, essas coisas, né? Tudo tem na floresta? Tudo tem na floresta. Para evitar prejuízos às áreas naturais, a relação meio ambiente e turismo precisa ser de equilíbrio. E foi isso que fez a diferença nessa comunidade. Os comunitários aproveitaram tudo o que ela tem de bom. E até a comida tem atraído turistas. O almoço tem peixe regional no restaurante comunitário preparado pelas cozinheiras da região. Nosso tempero é daqui da região, né? Da nossa comunidade. Aí eu acho assim que isso que chama o pessoal a vir aqui na nossa comunidade. No turismo comunitário, a hospedagem é na casa das famílias. Os atributos naturais que o Amazonas tem, né? Nas nossas unidades de conservação, são assim, de grande valor, né? E agregado a isso, é a hospitalidade, o coração grande das pessoas, dos comunitários que estão nessas localidades, nessas unidades. Um dos grandes diferenciais dessa rota turística é poder participar das atividades diárias, como a pesca. Aqui é possível aprender mesmo com as crianças, que já se acostumaram com os turistas descendo o rio. Alguns turistas vêm comprar o artesanato, alguns passam para pescar. É muito movimento agora. Outra atividade atrativa é o passeio pela feira do artesanato. As peças são sustentáveis. Sementes e cipóis foram usados. A gente não derruba madeira. A gente tira madeira seca, já que está caída, a gente tira e faz o artesanato. Tem chamado a atenção dos turistas? Tem, tem chamado bastante a atenção. Turista que quer entrar na floresta vai conhecer um modelo de plantio diferenciado. Na Amazônia, costumava se queimar para depois plantar. O fogo é secular na agricultura, todo mundo sabe, né? Ninguém se faz roçado sem fogo. Falar isso, às vezes, até causa um impacto. Ah, a gente vai plantar embaixo da floresta? A gente sabe que não dá certo isso, né? E aí a gente vem com a tecnologia. Mas seu Francisco aplicou uma técnica sem fogo e conseguiu espaço mesmo sem derrubar uma árvore. Diminui a mão de obra da pessoa. O capital rende mais na mão da pessoa, né? Porque a pessoa já não vai pagar mais ninguém para poder ajudar a gente. Por aqui, a maior preocupação é com a retirada de areia no meio do Rio Negro. O material é destinado para a construção civil. Nenhum funcionário quis falar com a nossa equipe. Apesar disso, eles têm autorização ambiental. Mas quem mora na região não entendeu como a licença foi dada. Tudo isso ocorreu com a intervenção dessas areias. Como nós não temos um estudo mais profundo, nós temos que crer que isso está trazendo grande prejuízo. Os moradores da reserva dizem que o maior impacto foi a redução da população de peixes. Antigamente era mais fácil o cara pegar peixe, mas agora tem que sair para longe mesmo. Mas com organização, os ribeirinhos têm conseguido superar as dificuldades. Eles receberam capacitações de como receber, de como melhorar o artesanato deles, de como preparar a refeição. O turismo comunitário trouxe mais que renda para essas famílias. Tem evitado que muitas delas deixem a região para viver na cidade. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.